Neste vídeo eu vou falar sobre duas decisões tomadas por dois ministros do Supremo Tribunal Federal, deixaram o pessoal da esquerda, o pessoal da mídia e até mesmo alguns ministros do Supremo Tribunal Federal bem chateados. Vou falar também sobre a greve política que está acontecendo lá em São Paulo, a greve dos metroviários. Antes de falar sobre esses assuntos, eu vou fazer um convite a você que pela primeira vez está assistindo vídeos aqui no canal. Observe aí este botão escrito aí inscrever-se, clique nesse botão, inscreva-se aqui no canal. Depois que você se inscrever, clique também naquele sininho das notificações, ali em todas, para que você seja notificado de novos vídeos que eu venho a postar aqui no canal. Da mesma forma, convido você também que já assistiu outros vídeos aqui, que não se inscreveu ainda, que você também o faça. Deixe também aí o seu like, faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo com demais pessoas. Vamos começar então aqui, a primeira notícia. Na Folha de São Paulo, Mendonça suspende o julgamento de réus do 8 de janeiro e força a reviravolta em formato adotado pelo STF. O que estava acontecendo? Os réus do 8 de janeiro estavam sendo julgados no plenário físico, ou seja, presencial. Os advogados estavam ali, junto dos ministros ali, para fazer a defesa destes réus. Vocês devem se lembrar que o doutor Sebastião Coelho, aquele ex-desembargador aposentado, que agora está advogando para um dos réus, ele, na cara dos ministros ali, ele falou que eles eram as pessoas mais odiadas do Brasil. Teve uma outra advogada também ali que falou algumas verdades, falou que sentia medo dos ministros, inclusive. E aí eles não estão querendo mais passar por esse constrangimento e o que eles fizeram? Eles levaram esses julgamentos para o plenário virtual, ou seja, eles fazem o julgamento pela internet e não tem mais a presença do advogado ali de forma presencial e nem do Ministério Público. Mas esse pessoal do STF está se lixando para isso. O devido processo legal, o direito de ampla defesa, para eles isso não existe. Mas é tudo pela democracia. Então, o que aconteceu agora? Depois que o André Mendonça tomou essa iniciativa, nós já temos aqui essa notícia aqui na Revista Oeste. Sob Barroso, STF estuda a regra que pode excluir Mendonça e Nunes Marques de julgamentos do 8 de janeiro. É brincadeira? O Barroso já está traçando uma estratégia aqui, já está fazendo uma manobra para tirar os dois ministros nomeados pelo presidente Bolsonaro, de que eles participem do julgamento desses réus do 8 de janeiro. Eu vou só ler um pedacinho da notícia aqui para você ter uma noção do que está acontecendo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que vai discutir com os demais ministros a possibilidade de devolver às turmas o julgamento das ações penais. Dessa forma, os casos dos réus pelo 8 de janeiro iriam para a primeira turma, da qual pertence o relator Alexandre de Moraes. André Mendonça e Nunes Marques não integram esse grupo, portanto, ficariam excluídos de decidir sobre o tema. Então, o que o Barroso está fazendo com isso? Ele está levando lá para a primeira turma, a turma lá do Alexandre de Moraes, da onde o André Mendonça e Nunes Marques fazem parte e, dessa forma, eles tiram os dois da jogada e deixam essas pessoas jogadas à própria sorte. E todas elas já estão condenadas. Nós vimos aí pessoas recebendo pena de 17 anos por ter invadido o prédio público. Nós vimos agora uma senhora que foi condenada a 14 anos, uma senhora de 57 anos, uma avó, ré primária, nunca teve passagem pela polícia. Nós vemos aí bandidos sendo soldos todo momento aqui no Brasil e essas pessoas sendo condenadas a essas penas tão severas, penas tão severas como essas. Uma outra decisão foi uma decisão tomada pelo ministro Nunes Marques. Nunes Marques suspende quebras de sigilo de Silvio Neivasques pela CPMI do 8 de janeiro. O que é que aconteceu? A CPMI do 8 de janeiro, ela foi tomada pelos governistas. Uma CPI que foi criada pela oposição, o deputado André Fernandes coletou as assinaturas, criou lá, então, essa CPMI, teve aquele vazamento daquelas imagens do G. Dias ali no meio dos manifestantes, que foi divulgada pela CNN e isso fez com que a CPMI fosse instalada. Mas aí o governo foi e tomou essa CPMI, distribuindo cargos e tal, e ele aparelhou totalmente a CPMI. Como eles têm maioria lá no plenário da CPMI, eles aprovaram, então, a quebra de sigilo do Silvio Neivasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Baseado em quê? Aliás, o Silvio Neivasques está preso por quê? Qual o crime que esse cara cometeu para ele estar preso? Eles estão acusando ele de ter feito operações, a Polícia Rodoviária Federal, na época, ter feito operações durante as eleições para dificultar que eleitores do Lula fossem votar lá no Nordeste. É uma acusação esdrúxula, ridícula, o que estão fazendo para manter esse cara preso, assim como fizeram também com o Anderson Torres, mantiveram ele tanto tempo preso. E aí, o Nunes Marques, então, depois de um recurso do Silvio Neivasques, o Nunes Marques, então, derrubou essa quebra de sigilo. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são as justificativas do ministro Nunes Marques. Aqui no Advogados de Direita Brasil diz o seguinte, Nunes Marques suspende quebra de sigilo de Silvio Neivasques por CPMI. O ministro afirmou que, abre aspas, não foram especificadas as condutas a serem apuradas mediante a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do impetrante, ou mesmo indicada a utilidade da providência, e que o pedido voltado ao fornecimento de listas com informações protegidas por segredo é amplo e genérico, podendo atingir terceiros que não são investigados. Mas esse é o objetivo do pessoal da esquerda, né? É ver se devassa a vida do cara, a vida financeira, a vida do telefone do cara, as ligações que ele porventura tenha feito, para ver se descobre qualquer coisa que eles possam usar de forma política. Silvinei é acusado de articular operações da PRF em estados do Nordeste durante o segundo turno das eleições do ano passado. Na ocasião foram realizadas blitz que atrasaram a chegada dos eleitores até os locais de votação. E isso é uma falácia, né? O próprio Alexandre de Moraes, depois das eleições, disse que tudo transcorreu de forma normal e que todo mundo votou. Então, como assim agora o cara está preso porque alegam que ele tenha feito? Eu vi o pessoal da esquerda alegando isso, né? Que Silvinei Vaz tinha tentado. Porque vocês podem observar que os crimes relacionados ao pessoal do lado do presidente Bolsonaro sempre são tentados, naquela forma tentada. Ah, tentou fazer isso, tentou dar golpe, tentou proibir os eleitores de votar, mas não tem nenhum crime que foi concretizado. Mas, mesmo assim, eles vão para a cadeia. Mesmo assim, vai para a cadeia. O Rogério Correia, que é um deputado petista, ele diz o seguinte. Inacreditável, o bolsonarista Nunes Marques, do STF, derrubou a decisão da CPMI do golpe e suspendeu a quebra de sigilo do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Temos que lidar com a oposição na comissão e ainda no STF. Absurdo. Ele gostaria que os 11 fossem petistas, né? Engraçado que ele não fala dos outros, né? Ele chama o bolsonarista Nunes Marques, mas os outros nove ele não chama de lulistas, né? Ele não chama o advogado do Lula, que ele nomeou agora, o Zanin, de lulista. Ele não chama o Dias Toffoli, advogado do PT, de lulista. Não, mas os dois que o presidente Bolsonaro nomeou são bolsonaristas. Então, a cara de pau desse pessoal da esquerda é uma coisa impressionante. Vamos falar agora da greve política que o PSOL promoveu lá na cidade de São Paulo. A capital paulista amanheceu com parte dos metroviários em greve. Pelo menos aquelas linhas onde ainda é pública, né? Estava em greve. Porque as que já foram privatizadas, essas aí não estão parando. E isso está servindo para o Tarcísio mostrar a diferença entre uma coisa e outra. Como que é bom a gente privatizar, em vez de deixar na mão do Estado para fazer politicagem? Aí vem a Sâmia Bonfim. São Paulo está em greve. Os trabalhadores do metrô, CPTM e Sabesp unificaram a luta contra o projeto de privatização do governador Tarcísio. Uma cria do inelegível em São Paulo. Dá para ver muito claramente pelo discurso dela, que é uma greve política, né? A privatização só piora os serviços essenciais à população, aumentando o preço e precarizando trabalhadores. É, mas parar o serviço não prejudica ninguém, né, Sâmia? E é engraçado ela falar aqui sobre a privatização. O governador Tarcísio foi eleito com essa promessa de privatizar mesmo. E a maioria da população votou nele para isso. E agora ele não pode, então, colocar em prática as promessas de campanha dele, porque a Sâmia Bonfim e o Guilherme Bolo, essa turma radical do PSOL e essa turma do PT, eles são contra. E aí eu vou até mostrar para vocês aqui o videozinho dos dois trabalhadores lá do metrô de São Paulo, para vocês terem uma noção de como que é essa turma. Vocês acham que esses caras aqui são trabalhadores? Dá uma olhada. Eu sou Guilherme Sena, sou operador de trem, diretor do Sindicato dos Metroviários. Nós estamos aqui no piquete, na estação Ana Rosa, são 4h50 e para mostrar que aqui a estação está fechada ainda, que o nosso piquete e a nossa greve está, de fato, acontecendo. Sou Roberto Morato, sou funcionário da estação da linha 220. A gente está aqui em Ana Rosa, como o Sena falou. É muito importante que a luta não é só do metrô viário, mas é do ferroviário, do funcionário da Sabesp, dos estudantes da USP, dos técnicos da USP. Essa unificação da luta é muito importante para que a gente consiga derrotar o plano privatista do Tarcísio, o herdeiro do bolsonarismo aqui de São Paulo. Então dá para ver claramente que é uma reunião de uma turminha de extrema esquerda, estudantes da USP, técnicos da USP e etc., que estão reunidos ali para fazer uma greve política. E aí você já vê aqui no UOL, o sindicato diz que Tarcísio mente sobre linhas privadas, a ditadura acabou, porque o Tarcísio falou, olha só, as linhas privatizadas estão funcionando normalmente. E estão, eles não entraram em greve, eles são privatizados, eles não vão entrar em greve. Não tem nenhuma mentira nisso aqui. E por coincidência, é o país das coincidências do nosso Brasil, PT e PSOL entram com a ação no STF para barrar a privatização da Sabesp. Então eles fazem esse tipo de greve aqui, esse achaque, esse piquete, como os próprios funcionários ali do metrô disseram, e já entram com a ação lá no STF para tentar barrar a privatização da Sabesp. E eu não duvido nada, cair na mão de um petista lá do STF, que ele não barra essa privatização. A própria Miriam Leitão, que representa muito bem o pessoal da extrema esquerda, diz o seguinte, é um tiro no pé sobre greve dos transportes em São Paulo. Acaba fortalecendo a privatização. O governador mostrou as linhas privatizadas estão funcionando. Então a população olha as linhas privatizadas funcionando de forma perfeita e, por outro lado, olha para aquela linha que ainda é estatal e a população vai pensar o seguinte, tem que privatizar para acabar com essa farra. Aqui na Jovem Pan, paralisação acontece nesta terça, 3 de outubro, e afeta as linhas do metrô e da CPTM da Grande São Paulo. Justiça prevê multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento de determinações judiciais. Então o que está acontecendo? Esse pessoal está descumprindo a lei. R$ 500 mil de multa e eles estão cagando e andando para a juiz, para a ordem judicial. Imagina se fosse alguém da direita descumprindo a ordem. Como que seria tratado? Será que o tratamento seria o mesmo? É lógico que não. O governador Tarcísio veio a público e disse o seguinte. Outra coisa que a gente percebe pela quarta tentativa de greve, essa segunda efetivada, um período curto, claramente há uma motivação política. E basta ver os vídeos das assembleias que a gente percebe essa motivação política. A gente percebe o que tem por trás. Porque eles deixam muito claro isso em cada manifestação. Infelizmente, nós temos hoje uma confusão de sindicato com o partido político, o controle desses sindicatos por determinados partidos, partidos que já mostram que não têm a menor disposição para dialogar. E que estão plateando, por exemplo, eleição municipal ano que vem. E aí eu fico me perguntando o que será de uma cidade governada por uma pessoa que não vai querer dialogar com o governo? O diálogo é fundamental para que a gente possa construir políticas públicas. E várias políticas públicas, o enfrentamento de mazelas importantes demanda diálogo, demanda afinamento, demanda que a gente possa ceder aqui, ali, para que seja possível construir junto. Quem não está disposto ao diálogo não consegue construir absolutamente nada. Pois é, né? Ele está falando aqui do Guilherme Boulos, que é o favorito a ser o próximo prefeito da capital paulista. Imagina vocês, São Paulo sendo governada por Guilherme Boulos. Imagina. E é engraçado que o pessoal da extrema esquerda faz esse tipo de coisa aí, esse tipo de greve ilegal, porque a justiça determinou que era ilegal, inclusive prevendo multa de 500 mil reais, e você não vê ninguém chamando essa turma de extrema esquerda, né? E a direita, não. A direita é tratada de extrema direita a todo momento, mesmo que não esteja fazendo nada de extrema, de extremismo. Mas é tratado de extrema direita. Agora, nunca vi o pessoal da imprensa chamando essa turma de extrema esquerda. Eu entrei lá no site, na página do Guilherme Boulos, para ver o que ele estava dizendo, mas ele me bloqueou. Eu não sei por quê, mas eu estou bloqueado lá. O Guilherme Boulos não gosta que ninguém critique ele e que ninguém discorde das ideias dele, né? Então, ele me bloqueou, eu não consigo ver nada do que ele está postando lá. Mas vida que segue. O Ricardo Nunes chama greve no metrô de ideológica e diz que paralisação é apoiada pelo PSOL. O Ricardo Nunes, para quem não sabe, é o prefeito de São Paulo e quer ser candidato à reeleição. E eu não sei não, mas se ele sair candidato, o Boulos é bem provável que será eleito. Porque o cara é prefeito de São Paulo e grande parte da população paulista nem sabe o nome desse cara. Mas, enfim, vamos torcer para que surja um nome competitivo aí para que o Boulos não seja eleito prefeito de São Paulo, porque senão a coisa vai ficar ridícula. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, eu reforço o convite aí para vocês. se inscrevam aqui no canal, se você não estiver inscrito ainda, deixem aí o seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos aí na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.